Um grande grafo, eu estou ligando para o LNCC de Redes com o Instituto de Ciencias Penais do Big Data. Tem alguns trabalhos, vou falar no finalzinho, a maioria dos doutorandos agora estão indo para a área de Machine Learning aplicada a grafos, por exemplo. Então você tem misturas nesses tópicos de pesquisa. A gente tem atuado, a partir daqui do LNCC, muito nessa parte metodológica de ciência de dados. Então o grupo, aí tem eu, o Fábio, o Luiz, com parcerias em diferentes áreas, sempre com atores especialistas na área fim. A gente não fica inventando a roda, mas você tem essas parcerias, tem potencial de aplicação. Aí os níveis de parceria, tipo de ser projetos, é uma parceria, a operação pessoal varia um pouco entre áreas. Mas tem, bom, vou falar rapidinho, vou dar alguns exemplos para o que eu atuo mais proximamente. Mas tem parcerias com astronomia, por exemplo, com o Línea, o Fábio, o Luiz também, o Fábio, sobretudo, tem parceria com o Línea. Na área de saúde pública, a gente tem a atuação com a Fiocruz, sobretudo com dois grupos diferentes da Fiocruz, o SICT e o SIDACS. Aí eu vou falar mais um pouquinho de cada um para frente. Mais recentemente, ano passado, teve um contato bastante grande com a diretoria de gestão hospitalar do Ministério da Saúde, com a doutora Vídele Lola, que coordena a área de ensino e pesquisa do Ministério do Rio. A gente, na verdade, promoveu alguns eventos sobre desafios de ciência de dados a causa da saúde. Muito para a sensibilização dos profissionais de saúde da importância dessa área de análise de dados no cotidiano deles. Sobretudo para que eles entendam por que eles são cobrados tanto de preencher formulários e dados, etc., e que isso é usado para alguma coisa. Ciência do esporte, o Fábio teve um projeto junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, na análise de atestes de alto desempenho. Com o Biinformática, o Luiz já tinha mais atuação nessa área. Eu, recentemente, comecei uma coorientação de uma aluna com a Ana Tereza, com o Luiz William. Eu vou falar rapidinho do prazer dela, mas o trabalho está em andamento, mas combinando a ciência de redes com o informático. Biodiversidade também, o MC tem uma parceria com o Jardim Botânico já de algum tempo, e com esse centro da Fiocruz, CISS. O SCS é de saúde silvestre, agora o CIS não lembro, deve ser centro de saúde silvestre da Fiocruz, mas o Luiz está nisso. Mas eu vou dar um exemplo de um mestrado que foi desenvolvido aqui, sob a minha orientação, nessa área de biodiversidade, aplicando o SCS de redes junto com o Jardim Botânico. Petróleo e gás, a gente tem projetos como a Petrobras, nessa área de análise de dados, mas sobretudo comparação de modelos preditivos. É um projeto que começou ano passado, em setembro, ainda está se construindo, acabou de fazer seis meses. Acho que eu vou mencionar lá no finalzinho, mas a metodologia que a gente está fazendo, porque o doutorão está fazendo, na verdade, ligado a isso. Metrologia, de parcerias com o Pedro, o Fábio teve isso. Computação urbana, aí eu tenho que trabalhar muito nisso com alguns parceiros em Minas e em Curitiba, analisando dados, por exemplo, telefonia celular, para entender a movimentação das pessoas. Em Curitiba, em particular, a gente tem muita parceria com a Prefeitura de Curitiba, de planejamento urbano, a cidade tem essa tradição, eu vou mencionar também alguns trabalhos disso. E, bom, a internet, aí, tem muita, é a minha área original, né, de fazer avaliação do desempenho, na área, coletando dados, entendendo o desempenho na internet. Acho que a gente não tem nenhum trabalho específico aí, mas tem atuação ainda nisso, né. Isso, cara, envolve um monte de gente, o grupo está crescendo, e aí, talvez não esteja totalmente autorizado isso aí, mas tem já um bom número de pós-docs, tem dez doutorandos atualmente, em 2019. Tem dois prestadores visitantes, o Alex, cadê, tá aqui, é, aqui perto de mim. O Alex, que é professor da Computação Juiz de Fora, começou agora em maio, vai ficar visitando a gente por um ano. O Marçal Pedroso, que é da Fiocruz, também está visitando a gente aqui em 2019. É, o grupo de mestrandos, e aí, para as bolinhas, são as ligações, né, de orientação de cada mestrando, doutorando, e as orientações, quando for o caso. Bom, dentro daquele contexto, né, de pegar a ciência de dados aplicada a várias áreas, a gente tem trabalhado basicamente com essas três grandes grupos, né, gerência de dados, análise de dados, e análise de redes complexas, que é o ponto que eu vou focar agora, né, que tem sido a minha área de atuação, pelo menos a... o ponto focal. que é a análise de redes complexas, né, e claro, sempre fica salando o que é uma rede complexa, e tem muitas definições para isso, né, o... mas talvez uma delas, possível aqui, é que você começa... Primeiro, claro, que a rede começa a ficar muito grande, né, e você começa a uma rede muito grande, que você não tem um padrão de conexão trivial ali dentro, tá. Então, assim, tipicamente, os modelos mais clássicos, ou considerar uma rede regular, você tem o mesmo padrão de conexão na rede regular, ou totalmente aleatório, o mesmo padrão de conexão. E o que se revela em muitas áreas diferentes, com a obtenção de dados para redes muito grandes, é que existem padrões que não são nem totalmente aleatórios, nem totalmente regulares, que explica e governa a conectividade dessas redes, tá. Isso aí, e aí surge, foi o iniciozinho lá da virada dos anos 90, dos anos 2000, quando começaram a surgir os primeiros trabalhos na mecânica estatística, na física, e que foi crescendo, né, e aí começa a surgir percepção de que essas redes representativas, desse tipo de fenômeno, surgem em diversas áreas do conhecimento, tanto naturais quanto artificiais, redes biológicas, físicas, sociais, tecnológicas, né, tem um monte de exemplos, se não for só diretamente cada um aqui, mas talvez esteja por trás disso, que você tem informação, você pode, é uma maneira de pensar, talvez não é a única maneira, talvez não seja a melhor, mas você pode pensar, em geral, em boa parte dos problemas, para nos trazer uma perspectiva de análise, que pode ser complementar uma outra análise, também não é, ninguém está defendendo com uma bala de prato, que é o que é o problema do mundo, né, mas você traz a minha perspectiva, eu tenho, no curso falo muito, isso é uma ferrada, um caixinho de ferramenta, né, você começa a ter uma caixinha de ferramenta, se você pensar o problema como objetos conectados, você pode começar a pensar isso como uma rede, que pode ser representada pelo grafo, e aí você pode cometer todo um ferramental de análise, que pode trazer respostas, dependendo da pergunta que você fizer. Então, você tem informação, você pode pensar isso como rede, pensando no âmbito de sistemas complexos, né, que uma das definições, né, é você ter um sistema complexo feito de muitos elementos, distintos conectados por diversas interações, e você tem uma lei ali que governa essas interações. Então, você pode começar a tentar explicar o que está por trás desse sistema complexo, né, entendendo que existe uma rede que define as interações dos componentes. E estudar a estrutura dessa rede, ou seja, entender o mapeamento, né, para entender a rede que está por trás, pode ajudar a entender o sistema complexo, e você permite que você faça análises desse sistema. O ponto-chave, você tem redes de tantas áreas diferentes, com tantas distinções, como você consegue analisar redes com tantas complexidades distintas, né, aí que se dedica essa área, aí também, João, mas sabe falar-se muito de rede complexa, teoria de rede complexa, mais recentemente, internacionalmente, tem se consolidado no nome de Network Science, e tem se consolidado assim, quer dizer, o cara com uma sobrecarga gigantesca no nome de ciência, né, mas como engenharia também é sobrecarregada, de forma absurda, mas dentro de ciência de dados, pensando em ciência de rede. E aí, de novo, né, a gente não está inventando a roda, tem institutos dedicados, nomeados assim, juntando áreas, né, com uma abordagem interdisciplinar em diversos lugares, né. Esse aí, por exemplo, juntou alguns pesquisadores de várias áreas atuando com essa abordagem, vamos dizer, na Northeastern University, que é em Boston, e aí tem esse Network Science Institute, que é um guarda-chuva dos diferentes laboratórios atuando nisso, né. E aí tem várias, assim, como o Indiana University, Network Science Institute, Yale, que é uma das mais tradicionais universidades americanas, criou esse Yale Institute for Network Science, como realmente um ponto de concentração de áreas diferentes, né, para fazer pesquisa interdisciplinar com essa abordagem, pensando em abordagens de rede. Da mesma forma como o Data Science, e aí também começa a surgir uma série de veículos científicos dedicados a essa área, mais especificamente tentando, né, agregar a literatura, porque antes, certamente, dos primeiros veículos, os artigos estão todos pulverizados em áreas diferentes. Você tinha que buscar artigos na física, na matemática, na engenharia, em lugar de... a gente continua tendo um pouco disso, mas esses veículos tentam, né, agora, tentar um ponto comum em que você possa buscar artigos dedicados a essa viés de análise com uma abordagem baseada em redes complexas, né. E aí, de novo, né, Cambridge Press, Oxford Press, Spring, R3E, e aí lançando veículos nessa área, né. Deixa eu... Vou começar a correr de novo. Mas é... É assim que, resumindo, né, muitos trabalhos acabam sendo, girando em torno desse tipo de abordagem, dado uma abordagem, né, de você modelar e analisar redes complexas, ou seja, pensando em redes, de novo, né, não são redes de computadores, né, são redes... Redes computadores é um exemplo, né, são redes de objetos conectados. E podem ser dados, né, você pode ver uma abordagem também multivariada, né, com dados, você pode ver isso como conectado de múltiplas formas. E você, assim, ferramental de análise, você pode modelar, analisar essas redes complexas, podendo buscar uma ajuda, né, para revelar padrões, detectar anomalias, comparar sistemas diferentes modelados dessa forma, realizar análises preditivas, estudar difusão nesse sistema, avaliar centralidade. centralidade, centralidade foi ligada ao conceito de importância relativa, né, qual o vértice relativamente mais importante da rede sobre algum critério. Mudou o critério, muda o conceito de centralidade, você tem múltiplas definições ali dentro, né. Detectar comunidade de interesse, ou seja, grupamentos de objetos que tenham, compartilhem alguma característica em comum, ou formem grupos dentro daquela rede complexa, analisar fluxos, otimizar localização, localização de serviços, isso são possibilidades de análise, né. Isso pode se resumir também como abordagens diferentes, né, dentro dessa ciência de redes, e aí tem muito espaço para áreas diferentes, e colaboração entre áreas, isso que talvez seja o recado aqui. Aí eu vou dar alguns exemplos, que talvez ilustrem, né, essas abordagens diferentes, ou combinações delas, né. Você pode ter trabalhos mais voltados para áreas de modelagem, realmente mais de representação, você criar modelos de representação matemática, que representem alguma característica, ou propriedade dessas redes complexas, sejam interessantes, né. Você tem um lado mais computacional, que você pode querer, por exemplo, otimizar o algoritmo. Seu algoritmo proposto, acontece muito aqui, algumas métricas, por exemplo, são propostas, e são clássicas na literatura, e funcionam super bem, só que computacionalmente não são caras. E aí as redes que, da época, quando elas foram propostas, se contavam ali centenas, milhares de vértices, por exemplo, e tudo bem, você podia aplicar isso tranquilamente. Agora, hoje em dia, que você, sem muito esforço, você trata de redes com centenas de milhares de vértices, milhões de vértices, dezenas de milhões, muitas dessas médias têm um custo computacional proibitivo. Então, você tem que buscar alternativas computacionais para heurísticas, aproximações, que consigam trazer o valor. Então, tem muito trabalho nessa área computacional também. Tem uma parte empírica, que é melhor. Não tem, você tem um volume de dados enorme, você vai fazer uma modelagem orientada a dados, tentar extrair algum conhecimento dali. Isso tudo pode ser aplicado muito interdisciplinarmente, né? Se pegar uma outra área do conhecimento, que não...